Olá, o Gazeta Notícias de hoje, 21 de novembro de 2022, está no ar. Primeiro, o Festival da Cuca Linguista e Chope é sucesso em Arroio do Tigre. Campeonato Municipal de Veteranos inicia em Arroio do Tigre com dois jogos. Gazeta, Prefeitura, Vereador Tiago Bértolo e Aqualocos presenteiam a PAI. Cassis lança a campanha Natal premiado. Sexta, a Conferência Municipal trata sobre direitos de crianças e adolescentes nesta terça-feira em Sobradinho. Escola em Dolfo Silva divulga período de inscrições. Homem morre atropelado em Ibarama. Segunda-feira de chuva no Centro Serra. A partir de agora, as principais informações da região no Gazeta Notícias de hoje. Acompanhe agora, Gazeta Notícias. As principais informações do dia da região Centro Serra, nas plataformas digitais da Gazeta Sobradinho. A cultura alemã esteve em destaque no final de semana em Arroio do Tigre. A abertura oficial ocorreu na sexta-feira, com a presença de autoridades municipais e estaduais. O prefeito Marciano Ravanello e o vice Vanderlei Hermes deram as boas-vindas e exaltaram a presença das cuqueiras e das agroindústrias do município. O sábado foi especial com a programação da Rádio Gazeta Ao Vivo da Praça. O comunicador Abílio Zuccheto apresentou o Bailão da Gazeta Especial, comemorando 15 anos. A sucursal da Gazeta completou 11 anos em Arroio do Tigre. Muitas entrevistas no estúdio da Gazeta. Durante a programação, a Gazeta Prefeitura Municipal, vereador Thiago Bértolo e Aqualocos, presentearam a PAI de Arroio do Tigre com 70 ingressos para visitar o Parque Aquático no Litoral, no mês de outubro de 2023. A diretora Ledi e o presidente Enio Maynardi agradeceram e falaram um pouco do atual momento da entidade. O festival teve sequência com o show de Juliano Moraes e grupo Swing Bom. O domingo teve muita dança típica alemã, com grupos se apresentando e levantando o público com a tradicional polonese. A Superbanda Santa Cruz fechou a festa. Emocionado, o prefeito Marciano Ravanello agradeceu a presença de todos e já garantiu a segunda edição, ainda maior, para 2023. No último sábado, dia 19 de novembro, teve início o Campeonato Varziano Veteranos de Arroio do Tigre. Os jogos aconteceram no estádio Carlos Enslin. O jogo de abertura foi entre Farroupilha e Ginásio Sítio Alto, com placar de 11 a 0 para o Farroupilha. Já o segundo jogo foi entre o América e o Juventude, com resultado de 4 a 0 para o Juventude. No próximo final de semana, tem sequência a rodada do Campeonato Varziano Veterano de Arroio do Tigre. Nesta terça-feira, a partir das 13h, na Câmara de Vereadores de Sobradinho, ocorre a 6ª Conferência Municipal dos Direitos das Crianças e do Adolescente. As organizadoras estiveram no Giro Regional da Gazeta FM na manhã desta segunda-feira e convidaram a comunidade. Em pauta, situação dos direitos humanos e de crianças e adolescentes em tempos de pandemia pela Covid-19. Violações e vulnerabilidades, ações necessárias para reparação e garantia de políticas de proteção integral, com respeito à diversidade. Às 13h15, credenciamento. 13h30, abertura oficial. Mesa com autoridades. Às 14h, painel com a palestrante Ana Paula Schuermann. Chefe de cartório da 2ª Vara Judicial do Fórum de Sobradinho, Vara da Infância e Juventude. 15h, apresentação, discussão e deliberação das propostas. 16h, escolha dos delegados que irão participar da Conferência Estadual. 16h30, encerramento e lanche. A Cassis, juntamente com as 23 empresas, lançou na manhã desta segunda-feira a sua tradicional campanha de Natal. O Natal premiado Cassis irá contemplar os clientes de Sobradinho e região com vales compras. No total, serão 13 mil, além de vários prêmios. A solenidade ocorreu na sede da Cassis e o diretor Emerson Torrel citou a importância da campanha para aumentar as vendas no Natal. A Escola Estadual de Ensino Fundamental Lindolfo Silva, de Sobradinho, divulgou o período de inscrições para o primeiro ano do ensino fundamental, anos iniciais. O período vai até o dia 27 de novembro, no site da Seduc, e 25 de novembro, na Secretaria da Escola. As famílias devem trazer documentos do estudante e do responsável. Convidamos a todos a fazer parte da família Lindolfo Silva, citou o diretor Marciano Hubert. A 13ª Taça Cidade Ibarama de Futsal tem sequência hoje, com quatro jogos. A partir das 19h30, no ginásio João Lázari, se enfrentam pelo veterano. Veteranos de Ibarama versus La Fúria. Depois, três jogos pelo livre. Clínica Quiromédia versus Recreativo. Ginásio Paletão, enfrentando o Sporting. E Maxi, Colégio Medianeira versus Propar. Agora as informações policiais com Rafael Capelari. Olá! Dois homens de 75 anos e 43 anos foram presos, apontados como autores, de um homicídio ocorrido na tarde da última sexta-feira, dia 18 de novembro, na localidade de linha Barrinha, no interior do município de Arroio do Tigre. Os suspeitos são pai e filho e foram então localizados pelos policiais da Força Tática da Brigada Militar na área central. A vítima, identificada como Tiago Luiz Freze, de 38 anos, morreu durante atendimento no hospital. Os homens apontados como os autores do crime foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Sobradinho, onde a delegada Graciela Forest Chagas representou pela prisão preventiva, que acabou sendo decretada pelo judiciário. Ainda segundo a delegada, os suspeitos apresentaram versões incompatíveis com os demais elementos da cena do crime e outros depoimentos. Além disso, a investigação inicial apontou que pai e filho tinham desentendimentos com a vítima. Outros detalhes do crime não foram divulgados. Os homens foram encaminhados ao presídio estadual de Sobradinho. E na última sexta-feira, dia 18 de novembro, a Brigada Militar completou 185 anos. Para celebrar a data, a corporação realizou solenidade na Academia de Polícia Militar em Porto Alegre. No evento, foram entregues 32 viaturas Duster semiblindadas e 242 motocicletas novas para a Brigada Militar pelo governador Ranolfo Vieira Júnior e o secretário da Secretaria de Segurança Pública, Vinícius César Santa Rosa. Sobradinho foi contemplado com uma viatura nova, modelo Duster, a qual já está disponível para emprego no policiamento ostensivo pelo efetivo da 5ª Companhia do XXIII Batalhão de Polícia Militar. O município esteve representado pelo prefeito Armando Mayroffer, comandante da Brigada Militar local, o tenente Jerônimo Jesus Dalberto e o soldado Edson Belling. E na noite deste domingo, dia 20 de novembro, por volta das 23 horas e 40 minutos, um homem morreu após ser atropelado por um veículo ainda não identificado na rua 15 de dezembro, em Barama. A vítima foi identificada como Loreno da Silva, de 39 anos. Segundo a Brigada Militar, o condutor fugiu do local sem prestar socorro. A ocorrência foi atendida pela Brigada Militar de Barama, os bombeiros voluntários de Sobradinho e Polícia Civil. O Instituto Geral de Perícias de Santa Cruz do Sul foi acionado para realizar os levantamentos dos fatos. Algumas partes do veículo foram localizadas no local e serão periciadas. O crime foi registrado na Delegacia de Polícia que investiga o caso. Segundo a funerária Hesh, responsável pelos atos fúnebres, O sepultamento ocorreu na tarde desta segunda-feira, dia 21, no cemitério municipal de Sobradinho. Vamos para a previsão do tempo. A segunda-feira foi de tempo abafado pela manhã, com chuva à tarde. A mínima foi de 23 graus e um décimo, registrada às 10 horas e 8 minutos, na estação meteorológica localizada no campo da aviação em Sobradinho. A máxima foi de 27 graus. A terça-feira começa com chuva, mas o tempo melhora durante o dia, ainda com risco de temporal em algumas áreas isoladas. Mínimas em torno de 16 graus e máxima chegando a 23 graus. Você acompanha a previsão do tempo todos os dias no Giro Regional da Gazeta FM, a partir das 8 horas, com Luiz Fernando Nartigal, da Metisul Meteorologia. Este foi o Gazeta Notícia desta segunda-feira, 21 de novembro. Nos acompanhe diariamente com as informações da região Centro-Serra pelo Facebook e YouTube Gazeta Sobradinho. Até amanhã. Até amanhã. E aí E aí E aí E aí